Estou sofrendo Cala sua boca, você está muito enganado Estar pensando que já é todo do meu bem Querer só porque eu te olhei Não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor Se você quer dizer se chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou Porque eu não resisto seu poder de ser você Amor, amor Se troca de uma vez e tenta rir de pé Acho que nessa roupa vinha uma mulher Eu tudo se encontro um bate-forte, um coração Comigo não Poderosa a tua vida E quem se mete mais na minha vida Estou me arrastando Significa que eu estou Me atajando um dor Então Eu trouxe um mundo